Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TGOCraft aqui, tudo pra você em mais vídeo E bom galera, dessa vez tem mais vídeo de Minecraft né E bom pessoal, hoje eu venho trazer um minigame aqui pra você galera Um minigame que eu não trago há muito tempo pra você aqui pro canal né Que é o nosso querido SkyWars galera Bom galera, se vocês quiserem ver mais vídeos de SkyWars aqui do canal Deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ok galera? E bora lá Bom, vamos entrar aqui numa partidinha de boa né, uma partida solo Tem vários tipos de SkyWars aqui nesse servidor galera Aqui eu entrei na partida solo né E vamos ver se a gente consegue matar alguns players galera Hoje eu tô louco E é basicamente isso Vamos aqui né, já começou de boa A gente já pega todos os itens aqui rapidamente aqui no baú Beleza A gente vem aqui, oba, beleza, porção de speed Ótimo Beleza, a gente coloca aqui ó Joga uma porção de speed na gente A gente vem aqui ó, coloca os blocos aqui Tem que ter cuidado pros caras não tacar ovo na gente galera também Pá, 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 pá Beleza, chegamos aqui rapidão no fist Agora vamos dominar essa parada aqui Vamos pegar aqui nesse baú Essa coisa aqui ó Pega Meu Deus, esse servidor tá meio lagado galera Meu Deus do céu Mas bom, esse servidor aqui é novo né Tá em fase de beta também A gente pode... É, pode considerar E bom Vamos ver se tem um baú aqui galera Acho que não tem velho Não, é, não tem Tá, cadê os caras? Ah, os caras... Ai meu Deus Já tá vindo ali Eu vou tentar matar ele galera Vamos tentar matar pelo menos um Matei... Ai meu Deus Vem cá cara Não consegui... Como? Como que eu não consegui acertar esse cara? Meu Deus Matei, 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 matei Meu Deus Esse cara tá... Ah não, tá cheatado Só pode galera Caraca, mano Mano, só pode tá cheatado Morre maluco Caraca Eu tô batendo maluco Maluco não morre galera Meu Deus Finalmente consegui matar ele né Tá Eu vi que tinha um maluco atrás dele Pra onde esse maluco foi agora? Ah, devia ter perguntado Vai, mata, mata, mata Mata, morre, morre Vou tentar matar ele galera Ele tá fugindo Vambora, vambora atrás dele Meu Deus Ah, vou atrás de tu maluco Vou te matar Mano Calma aí Deixa eu colocar a armadura aqui Antes que eu morra galera Eu vou... Ah Você tá achando que eu não vou conseguir te pegar não? Vai ser Eu vou te alcançar já Hum Se pá que eu não tenho arco e flecha Caraca, esse cara tá... Ah Depois eu te pego, mano Ah, meu Deus Caraca Sai daqui, meu Deus Agora corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, não consigo correr galera Meu Deus Esse servidor tá muito lagado Caraca, mano Corre, corre Será que o maluco ainda tá atrás de gente? Meu Deus Tomara que não Ali galera Tem um player ali Comer outra maçã Vou pegar ele Matar ele Vamos matar ele, galera Vamos matar ele, vamos matar ele Vamos matar ele, vamos matar ele Vamos matar ele, vamos matar Matar galera Tamo combando galera Vambora, vamos matar ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus Caraca, os caras ficam fugindo, velho Que raiva Vem, cara Vem, vem pra luta Ah Para de fugir Cagão Vambora, vambora Vamos matar ele, galera Vamos matar, vamos matar Caraca, mano Não consigo cansar ele, velho Caraca, eu precisava de uma porção de speed aqui agora Vamos tentar combar ele, galera Vamos tentar combar Comba, 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 comba Comba, 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 comba Não sei quem tá mais lagado Eu, cara Meu Deus Ah, vai ficar Ah, mano Para de fugir Que raiva, velho Ai, caramba Meu Deus Olha, esses caras ficam fugindo Dá raiva isso Ai, mano Pode vir, parceiro Com minha e minha também Morre, cara Caraca Não é possível, mano Ah Morri, galera Caraca, velho Tá muito lagado Tu bate, tu bate, bate, bate Nos caras, os caras não morrem, velho Não é possível isso Tá, mas foi uma partida justa A gente pelo menos conseguiu matar dois, né Se eu não me engano E é basicamente isso Tá, agora a gente tá em outra partida aqui, né Esse mapa também aqui é bem legal, galera Espero que gostem, né Galera, eu tô pensando em trazer vários vídeos de carros aqui pro canal, né Então, se vocês quiserem É só deixar seu like, tá, galera Que ajuda muito aqui E bom, é basicamente isso Vamos pegar aqui nossas coisas, né Beleza, de boa Tá, ótimo Tá, galera Eu não sou muito bom nesse joguinho não, né Mas Fazer o que, né Eu gosto Tá, agora vamos vir aqui de boa Tá, temos que cuidar com os outros players Ai, meu Deus Onde que eu coloquei água? Caraca Aqui, ó Ah, nesse tempo que eu tô colocando água aqui Já dava pra mim Pra mim ter derruchado já E Matado três caras E é basicamente isso Pronto Falei Tá, agora a gente Ah, a gente tá com uma espada encantada, galera Acho que ela tá com afiação, se eu não me engano Tá, beleza Aqui, eu vou matar esse carinha aqui Ah Aquele cara tá lá em cima Deixa eu ir pra lá Aqui, aqui Vamos matar, vamos matar Hum, desgraçado Hum, meu Deus Não Cara Ah, me jogou pro Void É, pelo menos eu tentei, né, galera Vamos pra próxima Beleza, galera Voltamos aqui, né Como vocês podem ver Agora vamos ver se a gente dá sorte nessa partida aqui também, né E é basicamente isso Tá Vamos pegar aquele baú ali De boa, galera Falta dois minutos pra começar a partida, né Do minuto não Dois segundos Tá, beleza Caraca, esse servidor tá muito lagado Meu Deus Serviu, galera Ah, já tinha caído Eu caí de novo Tá A gente vem aqui, ó Pega essas coisas aqui de boa Tá, pegamos Beleza A gente veste tudo O que tem pra vestir Tá Aí coloca água ali Caso a gente caia Ou então algum maluco tá aqui ovo na gente Esse maluco tem aqui Esse maluco aqui desse servidor tem a mania de ficar atacando ovo no soto, velho Vocês não estão noção, galera Tá Opa Vou olhar as costas também, né Devagar Tá, agora eu vou pular, galera Tá, beleza O primeiro vai chegar aqui, parece Opa, boa Pegamos uma espada aqui, galera Espada que parece ser o AP Esse maluco tá tentando vir pra cá Não vai conseguir não, parceiro Não vai conseguir mesmo Não vai conseguir mesmo Não vai conseguir mesmo, mano Morre, morre Morre Ah Não acredito que ele conseguiu matar a gente Caraca, galera Eu combei o cara Meu Deus Qual o problema Qual o problema Esse troço aqui, velho Mano Serviram, galera Tá, mas beleza Caraca, mano Tá O próximo mapa É tal de Vila Hobbit Beleza A gente pega Os itens aqui do baú Abre esse baú aqui também Pega os itens deles Foi mal aí, galera Tá A gente coloca A nossa espada aqui, né Coloca água aqui Pra não cair Esse maluco tem mania Ficar tacando ovo nos outros Vou tacar ovo neles também Ah Tá vendo só, galera O outro tentando me acertar Um arco e flecha ali Engraçado Agora como é que eu vou Eu vou pro fist, velho Que esse maluco me tacando Um arco e flecha Caraca, tá Do jeito de outro A gente vai ter que Chegar lá, galera Ai, meu Deus Tá vendo, galera Se eu não colocar água Mano Esses malucos são muito chatos, velho Ai, meu Deus Ele tá me tacando Me fecha na água Meu Deus Ah, droga Galera Ai, meu Deus Ai, que maluco chato Caraca, galera Vai acabar matando a gente Ah, galera Meu Deus Que maluco chato Caraca Será que se eu ficar No meio da água Dá pra gente salvar ainda, galera Meu Deus Meu Deus Pô, vai atacar Vai atacar outros malucos, pô Meu Deus Meu Deus Galera Que maluco chato Deixa eu subir, caramba Caraca, mano Ai, meu Deus Será que ele não tá vendo Mais agora, gente Tá Falta Eu e mais quatro players, galera Eu ainda não morri Acho que eu não morri Por causa dessa água, né E eu já tô morrendo aqui De Respiração E é basicamente isso Tá Vamos ver se a gente consegue Chegar ali em cima Pelo menos Ai, meu Deus O maluco já tá aqui Caraca Meu Deus do céu Galera Meu Deus Acho que eu vou morrer, galera Meu Deus Não Caraca, mano Que maluco chato Ih Eu acho que agora Deu ruim pra gente, galera Ele vai tirar a água Desgraçado Olha lá, galera Vai tirar a água Caraca Tomara que depois a gente Chegar ali, galera Pelo menos Aqui nessa parada aqui Pra gente fazer caminho Pra gente fazer uma base aqui Tá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Meu Deus Meu Deus Não Meu Deus Eu tava quase, galera Faltava um pouco, galera Caraca, mano Tá Será que a gente consegue chegar lá ainda, galera? Vai ser nosso fim Meu Deus Ai Vai, vai, vai Ai, 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 galera Acho que vai ser nosso fim Ah Vou me matar logo de uma vez, galera É, galera Não tem jeito Pô, eu vacilei ali Dava pra mim subir naquela plataforma ali Só que Não fui rápido o suficiente Mas, bom Vamos ver se essa partida a gente dá sorte, né? É, galera Até agora a gente não ganhou nenhuma partida, né? Mas Pelo menos a gente conseguiu matar uns carinhas, né? E, bom É basicamente isso Tá Vou pegar essas coisas aqui do baú Pô, tu malu caiu direto no void, viu, galera? Caraca, eu vi ali Tá Agora vou colocar nossa armadura Beleza Pada de Dilma E, bom É basicamente isso Tá com a fiação 4 Fiação 1, quer dizer Tá A gente vem aqui, ó Coloca o nosso balde de água Pro maluco não matar a gente fácil Beleza A gente rusha pro Fist Vai, 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 vai Ai, meu Deus Esse maluco tem mania de ficar tacando ovo nos outros Caraca, mano Tô começando a ficar bolado já, velho Caraca, mano Tá, galera Última partida aqui, hein Se não der, não deu, galera E sinto muito Ai, esse maluco aqui são um teatro, velho Você fica atacando ovo nos outros Mano Caraca Ah, mano Eu vou pegar esse arco aqui e sair metendo flecha em todo mundo também Pra ver o que, como é que é bom Tá, eu vou vir aqui, né Primeiras coisas E eu vou tentar acertar aquele maluco ali Não, na real eu vou deixar aqueles maluco se matar Não, na real eu vou Enquanto eles Enquanto... Não, meu Deus Galera, eu desisto Eu sou muito ruim nesse joguinho Eu não sei se eu sou muito ruim Ou... Sei lá, velho Ou esse serve que tá lagado pra caramba Eu tô percebendo Eu tô percebendo ultimamente que esse serve tá muito lagado, velho Não sei porquê Você viu? Teve uma hora que... Que eu bati várias vezes no cara Eu dei um combo no cara E o cara foi lá e consegui me matar, velho Caraca Mas, bom, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Se gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no meu canal Pra estar me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscreva Mas acompanhe os vídeos aqui do canal São vídeos toda semana Segunda, sexta, às uma da tarde Então, não perca É só isso, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui!